Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 21 de março, nós estamos aí numa quinta-feira vivendo essa última semana da nossa quaresma e nós hoje temos um trecho que é tirador do livro do Gênesis, da história de Abraão capítulo 17, versículo 3 a 9, é pequeno o trecho O que nós temos na Bíblia que é interessante? É interessante isso que eu vou falar para vocês Muitas vezes Deus fez aliança, quis ser nosso aliado propôs uma aliança com uma pessoa, com uma família, com um povo Então nós temos a primeira aliança com Noé Deus, depois do dilúvio, Deus fez aquela proposta de aliança com a família de Noé a ser um povo que seguisse os caminhos dele e o sinal que apareceu, um arco-íris A outra aliança que aparece é essa desse trecho aqui Deus com Abraão Abraão vivendo num país estrangeiro, com esse casado A mulher era estéreo, não podia ter filhos, ele já é idoso E aí Deus propõe uma aliança Abraão deixaria a terra dele e é para o desconhecido E ele seria o pai de um povo numeroso como as estrelas do céu e as areias da terra Veja só Eis a minha aliança contigo Tu serás pai de uma multidão de nações Já não te chamarás Abraão, mas teu nome será Abraão Significa pai de numerosos povos Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações Depois ele vai dizer Estabelecei minha aliança entre mim e ti E tem os descendentes para sempre E promete a terra de Canaã para seus descendentes Então veja aqui Bonita essa aliança Deus quer ser nosso aliado Noé com Abraão Depois a outra aliança foi no Monte Sinai Com o povo através de Moisés E depois Aí vem a nova aliança Que é Jesus que traz para nós a nova aliança Deus quer ser nosso aliado Qual é essa aliança Que foi selada pelo sangue de Jesus Nós todos seríamos a família de Deus Veja É uma aliança bonita Somos a família de Deus Deus é nosso pai Nós somos irmãos de Jesus O Espírito Santo é nossa vida E nós todos somos irmãos entre nós Como é bonito isso A aliança de Jesus E qual é a promessa É a terra prometida É o céu É o paraíso É estar com Deus Somos filhos Filhas de Deus Herdeiros e herdeiras de Deus O que é Deus Será nosso Isso é realmente fabuloso Então nós estamos aproximando da Páscoa E a Páscoa vai nos lembrar isto Jesus fez tudo isso Para que nós vivêssemos a nova aliança Que elas já passaram Agora o que vale é a nova aliança Somos a família de Deus Somos o povo de Deus Um povo de filhos Não de escravos e de escravas Mas um filho de filhos e filhas Herdeiros e herdeiras De um Que nós não podemos nem imaginar O que Deus reserva para nós É isso que São Paulo diz Sofrimentos do tempo presente Nem se comparam O que está preparado para nós Por Deus Então vamos viver esses dias A Semana Santa Está chegando E aproveitar esse tempo Para a gente realmente reconhecer Nós somos pessoas muito importantes Muito importantes mesmo Você imagina O filho de um rei De uma autoridade Assim A gente fala Puxa que a pessoa é importante Você é filho de Deus Você é filho de Deus Você é muito mais importante Que tudo Não é? Vamos lembrar disso E lembrar a Páscoa justamente É a celebração de tudo isso A nova aliança no sangue de Jesus Família de Deus Filhos e filhas de Deus Herdeiros e herdeiras de Deus Então agora uma bênção para você Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de Ti Para Te guiar Atrás de Ti Para Te proteger Aos Teus lados Para Te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Jesus E Nossa Mãe De São José De todos os santos Desça sobre Ti A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Um abraço bem grande E até amanhã Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM E Amy E Amy E E Ami Obrigado.